Ouro O que é isso? Não quero mais! Estou passando! Muito bom! Que dia está chegando! Ok, desculpa! Adeus! Eu adoro isso! Cuidado! Isso é queijo! Peguei para o lado! Eu não vou! Vamos! Grave! Grave! Obrigado! Olha! Foi só uma empadinha! É só uma coisa! Legal! Não! 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 Dez segundos restantes. 5, 4, 3, 2, 1. O tempo acabou. Ataque inimigo. Relógio e suave. Beleza! Legal! Espero que tenha que ver. Mais um! Mais potência! Beleza! Dez segundos restantes. 5, 4, 3, 2, 1. O tempo acabou. Ataque inimigo. 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 Dez segundos restantes. 5, 4, 3, 2, 1. O tempo acabou. Dez segundos restantes. Ataque inimigos. Ataque inimigos. Ah! Ah! Tети! Ah! 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 Ah, não! Assim tá bem melhor! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Cuidado! Nao! Ah! Ah! 10 cilindros distantes. Cinco Quatro Três Dois Um O tempo acabou